Oração dos Anjinhos, para nos livrar de todos os perigos. Pai nosso dos Anjinhos, que nos guia pelo bom caminho. Nossa Senhora, segura na minha mãozinha e me cubra com o Teu manto sagrado. Sete anjos me acompanham de noite e de dia, e nada de mal me acontece. Nem prago alguma cheguei em minha casa. São Miguel Arcângelo, feche todos os caminhos dos meus inimigos. São Rafael, livre-me dos bandidos dos acidentes. Que o Menino Jesus esteja sempre comigo. Amém, amém e amém.